Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal. Ontem eu não tive tempo de fazer vídeo devido ao tempo, acordei tarde, o trabalho consumiu, cheguei e fiquei estudando e perdi o time de fazer vídeo. Mas agora de manhã, deu vontade de fazer um vídeo, mesmo tendo a hora um pouco avançada, para falar sobre a publicação do edital do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a senetinha e tamo junto. Para deixar aqui na timeline do canal, eu vou falar sobre a publicação do edital. Para quem está interessado em fazer, eu estou pensando em fazer, mas sabe como é que é Rio de Janeiro, né? Mas vou ver ainda se eu vou lá e faço a prova. Olha aqui, eita, que isso? Pronto, a configuração da câmera estava errada. Bom, está aqui galera. Aqui foi a publicação da notícia de ontem, né? Do Estratégia. Basicamente, eles estão falando que foi publicado. Está aqui, ó, edital, publicado. E no caso, galerinha, são dois tipos de banca. É a FGV que vai fazer os outros cargos e o CESP que vai fazer o delegado, tá? Então, aqui está o CESP com as vagas de delegado. Falando aí, os outros cargos vai ser a FGV. Então, delegado 50 vagas. Os outros cargos, 350 vagas. Deixa eu ver o que a gente tem de notícias assim, para a gente entender. As inscrições vão ficar abertas do dia 21 de setembro a 11 de outubro. Nossa, bem curtinho, cara. Bem curtinho o período de inscrição. Para delegado, 250. Último pagamento, 29 de outubro. Prova dia 12 de dezembro, próximo do Natal. Caraca. Ampla concorrência, negro e índio. PCD e vagas hipossuficiência. Não sei o que é isso aqui. Graduação em direito. Não tem prática jurídica por hora. Salário do delegado. Primeira etapa objetiva. Peça, oral, psicotécnico, médico. Segunda fase, curso de formação. Investigação e títulos. Provas objetivas. Nós temos penal, processo penal, administrativo, condicional, civil e medicina legal. Bem pesadinho, medicina legal aqui. Cada disciplina da prova totalizará 100 pontos. No caso, acho que é a somatória. Cada disciplina da prova totalizará 100 pontos. Enquanto que cada questão terá 5 opções de resposta, certo ou errado. Aqui, 20 questões, peso 5, mínimo 50 pontos. Nossa, que numeração ruim essa aqui. 100 pontos cada questão. A prova discursiva. Quem vai corrigir, terá uma prova. A peça corrigida é 100, 150 candidatos. Primeiro grupo, penal, processo penal. Segundo grupo, administrativo e condicional. Terceiro grupo, medicina legal e direito civil. Peça discursiva aqui, cara. Provas orais. As provas orais vão cobrir toda a disciplina do cronograma. Exame médico. Avaliação de títulos. Banca CESP. Ah, tá. Quem estava na seleção? CESP, DECAM, OCP, SELECOM, IBFC e Fundação de Túlio Vargas. Um dos demais cargos foi a vencedora. Conhecedora. Beleza. 400 vagas e tal, e tal, e tal. Enfim. Aí, no caso, vagas autorizadas. Delegado. Mas isso aqui já é outra coisa, né? Bom, outra coisa isso aqui. Eles estão dando uma enroladinha aqui. Bora ver nesse aqui. Mais resumido, né? Aqui é só o delegado, 50 vagas. Aqui também fala sobre uma tramitação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aqui o salário, as demais etapas. É só repetido. As discursivas. Aqui a... Não. Aqui a prova objetiva. E aqui são as discursivas. Até aí, tudo certo. Os exames e tal, tal, tal. Aqui são a banca examinadora. Aí, no caso, é bom saber, né? Quem são eles, se tem livro ou não. Que no Rio de Janeiro é bem específico lá, o concurso. Direito processal penal, por exemplo, é Nicolite lá. Se a pessoa não lê Nicolite, não consegue responder. Enfim. Aqui, bora ver o direção. O direção trouxe aqui, ó. 50 vagas para o delegado, edital, publicado. Prova objetiva, discursiva, oral, psicotec e médico e capacidade física. A segunda vez, por sua vez, é composta. A segunda fase é composta. Formação e tal e tal. Aqui, a prova vai ser dia 12 de dezembro. E aqui está o cronograma, né? Das questões. A concorrência. São convocados para a segunda fase. Ampla concorrência. Negros e índios. PCD. Beleza. Para conferir o edital do concurso, clique aqui. Beleza. Aí, aqui, outras vagas. Que no caso do delegado foi o CESP. E aqui, FGV. Outras vagas. Auxiliar de necropsia. Técnico, investigador, espetor, perito e tal. E aqui, dá outras notícias. Banca do Rio de Janeiro. Delegado, 50 vagas. Prova 12 de 12. Inscrição aqui, bem curtinho. É isso. Acabou. Aqui, é da folha dirigida. Falando a mesma coisa, né? Ontem foi publicado a banca. Do Rio de Janeiro, delegado. 50 vagas. Prova dia 12. 21 do 9 a 11 do 10. Período de inscrição. Aí, outras vagas. Auxiliar de necropsia. Técnico, investigador, espetor, perito. E perito legista. É a FGV. Deixa eu ver se tem outra cosita. Abra a inscrição dia 21. Nós sabemos. Número de inscrições. Número de inscrições. Basicamente. E aqui, é outras. A mesma coisa, né? 32 vagas. Polícia Civil. Terá diferentes etapas. Nós sabemos. Discussivas. Prova oral. Exame psicológico. TAF. Os outros cargos. É o mesmo período de inscrição do delegado e dos outros cargos. E por fim, esse aqui do Aprova. É a mesma coisa, né? Mesmíssima coisa. Investigador e tal. Prova oral. Ah, é o período de inscrição. Tá aqui, ó. 21 até 11. As provas dia 12. No Rio de Janeiro. Cursão de formação. Bom, galera. Tá aí a informação, né? Né? Sobre o concurso que foi publicado ontem. Então, se você não tava sabendo, entre no site da SESP para delegado. E entre no site da FGV para os demais cargos. E aí, se você achar interessante fazer a prova, bora lá fazer, né? Eu vou decidir. Primeiro eu vou me inscrever, né? Dia 21. Depois eu vou decidir se pago o boleto que vai até o dia 29 do 10. Para fazer essa prova lá. Porque eu também vou ter uma outra prova nesse mesmo dia aí. Da defensoria aqui do Pará. Então, tem que ver se dá para conciliar tudo isso. Tá certo? Então, mais um edital aí da PC. aberto para todos poderem fazer. Meu nome é Paulo, canal Pai... Desculpa. Meu nome é Paulo, canal PaiFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Tocca a senetinha. Tamo junto. E até os próximos vídeos, galera. Até mais. Tchau, tchau. Bom estudo para vocês. Tchau, tchau.